Música Vai 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 Música Música A gente tem qualquer coisa, pega ele na hora da saída. A gente tem ninguém! Faz a hombra, tem malandro! Avelar! Ai, ai, ai! O lugar onde tem sábio, malandro não ganha foda. E macaco bebe água? Bebe água de canotinho, camarada! Viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada! Viva meu mestre! Viva meu mestre, camarada! Viva Bahia! Viva Bahia, camarada! Rio de Janeiro! Viva São Paulo! Viva São Paulo! Viva Mato Grosso! Viva Mato Grosso! Viva Mato Grosso! Camarada! Viva Cuiabá! Viva Cuiabá! Viva Cuiabá, camarada! O galo canta! O galo canta! Madrugada sem parar! No sertão canta cigarra, na cidade o Sabiá No sertão canta cigarra, na cidade o Sabiá Canta, 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 canta Canta, 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 canta 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 Amém. Chora meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro 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 Ela é minha, ela é sua Ela é minha, ela é sua Ela é capoeira de rua